Oi, oi! E aí, chegamos, estamos de volta. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco? Vamos lá, mais uma vez, juntos, aula de matemática para você da nossa rede municipal de ensino, que é estudante das turminhas de sexto ano, tá bom? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, minha pele é branca, meu cabelo preto, nesse momento visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, preparado? Preparada? Vamos lá, o que é que a gente tem para aprender nessa aula, tá bom? Como está ali na tela, a gente vai aprender a coletar dados e organizá-los em tabelas, listas, diagramas, quadros e gráficos, tá bom? Uma parte do que está aí a gente vai aprender aqui nessa aula, belezinha? Então vamos lá, porque eu já quero começar trazendo uma perguntinha para você e essa perguntinha você vai ter que pensar com muita sinceridade, tá bom? E olha só qual é a perguntinha, você aí do outro lado é uma pessoinha organizada e aí você acha que você é uma pessoa organizada? Bom, vai pensando nessa pergunta, só que assim, você vai pensando nessa pergunta com base nas respostas que você vai dar para você mesmo aí, certo? Com um testezinho que eu quero fazer com você aqui, para saber se você de fato é uma pessoa organizada ou não, tá bom? Bom, então qual é o teste? Primeira pergunta que você tem que responder é essa, ó, você já esqueceu a data de uma prova? E aí? Já se passou, né? Chegou na escola, naquele dia tinha uma prova e aí você, eita, não sabia que era hoje. Já aconteceu isso? Segura essa resposta aí, sim ou não? Pensou direitinho, com muita sinceridade? Beleza, uma dessas duas respostas, sim ou não? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é, qual foi a sua nota em matemática na atividade mais recente que você fez? Você sabe que nota foi essa? E aí? E mais uma pergunta, e essa daqui é muito importante. Você lembra onde você guarda seus pertences? Você consegue, né, buscar algum objeto seu aí dentro de casa, sem precisar de muito tempo? Você sabe onde é que ficam guardadas as suas coisas? Sim ou não? E aí? Conseguiu responder para você mesmo, para você mesmo a essas perguntinhas? Com muita sinceridade? Com muita verdade? Bom, então deixa eu fazer um último teste agora, tá bom? Nesse teste você vai ter que procurar, mas sem demorar, tá bom? Encontrar um carregador de celular. De preferência, se você tiver um celular, né? Encontrar o seu carregador de celular. Mas, calma, agora não. Eu vou dar o comando, e aí você vai ter apenas 30 segundos para ir buscar esse carregador, beleza? Então vamos lá, olha só, agora. Encontra o carregador de celular, tá bom? Se você tem um celular, de preferência, encontre o seu. E ali o tempo está passando. Já achou? Já está aí na sua mão? Então... O tempo está acabando. E agora... Acabou! Prontinho! E aí? Você conseguiu encontrar esse carregador? Mas assim, conseguiu encontrar? Antes de acabar ali a contagem dos 30 segundos na tela? Se sim, beleza. Se não, talvez seja porque você não lembra onde é que você colocou o carregador do seu celular. E isso está ali dizendo o quê, né? Bom, deixa eu te perguntar agora, de novo, depois de todos esses testezinhos que a gente fez aqui, e mais uma vez, responda para você mesmo, para você mesma, mas responda com muita, muita sinceridade. Tá bom? Então, você é, de fato, uma pessoa organizada. E aí? Respondido? E por que que eu estou trazendo, né? Essa coisa da organização para uma aula de matemática? Olha só que coisa bacana, né? E, na verdade, eu vou até te fazer uma pergunta em relação a isso, né? Mas, aqui a resposta é sim ou não, caso você tenha encontrado o seu carregador ou não. Tá bom? A pergunta que eu quero te fazer é essa, onde é que a gente precisa de organização na matemática? Vamos parar um pouquinho e pensar sobre isso? Por que que a organização é importante na matemática? Aliás, a organização é importante na matemática? Olha o quanto de perguntas, né? Mas vamos focar nessa daqui. Onde é que a gente precisa usar a organização quando a gente está falando de matemática, né? Pensa um pouquinho, tá bom? E guarda essa sua resposta, né? Não esquece essa pergunta, porque no final da aula a gente vai entender por que que a gente precisa da organização aqui na matemática. Tranquilo? Tranquila? Então é isso aí. Olha só, aquele momentozinho que a gente faz aquela pausazinha na aula para saber se até esse momento aqui você entendeu e o quanto você entendeu, né? E aí a gente sempre usa quatro numerozinhos para a gente fazer essa avaliaçãozinha, né? Número 1, ali na tela aparece um vermelho para pouco, pouca coisa do que você entendeu, do que a gente falou aqui, você conseguiu compreender. dois em laranja para metade, três em amarelo para a maioria ou quatro em verde para bastante coisa. Até aqui, nesse momento da aula, você entendeu quanto. Pouco, metade, maioria ou bastante. Trinta segundinhos para você pensar e fazer essa avaliação aí de você mesmo, de você mesma. Prontinho. Prontinho. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai resolver um probleminha, né? E que probleminha será esse? Bom, né? E de que maneira a gente vai resolver esse probleminha? Vamos devagar para a gente entender passo a passo, tá bom? Bom, voltando no assunto da organização, porque o probleminha que a gente vai resolver tem a ver com essa coisa da organização, tá bom? Ela é muito importante para a gente entender, para a gente compreender algum acontecimento que envolve matemática, tá bom? Então é por isso que a organização ela é muito importante quando a gente pensa em matemática, porque ela vai nos ajudar a entender, a compreender acontecimentos onde a matemática está presente, tá bom? Então, vamos resolver esse probleminha colocando essa coisa da organização em prática, belezinha? Então vamos lá? Mais uma vez, vamos juntos, vem aqui comigo, olha só, aí na tela está aparecendo aí algumas coisas escritas, né? Mas, do que se trata essas coisas? O que são essas anotações? Ali tem assim, grifado em verde, né? Escola sem nome, aí tem ali um português 40, matemática 20, aí tem umas letras ali, PM5, HM15, História 70, PH30, PHM10, e ali mais em cima tem assim, pesquisa, matérias escolares, o que são essas anotações? Né? Está tudo solto aí, está tudo desorganizado, olha só, o que a gente trouxe de organização aqui para a nossa aula, fazendo sentido a partir de agora. Do que se trata isso aí? Né? Vamos avançar? eu tenho algumas perguntas para te fazer em relação a esse monte de anotações que a gente acabou de ver aqui, tá? Quais são as perguntas? Primeiro, do que se trata essas anotações? Segundo, o que é que os números representam? Aqueles números que apareceram ali naquelas anotações, representam o que? E aquelas siglas, o que são aquelas siglas? Tinha um P, tinha um M, um H, ó, mas tinha a palavra português, então talvez o P seja de português, tinha um M, talvez o M seja de matemática, ó, e um H, talvez o H seja de história, E aí? Será que conseguiu organizar as ideias? Ainda está meio, mesmo a gente sabendo o significado das siglas, ainda está meio desorganizado, né? A gente não consegue dizer do que é que isso, o que é isso, na verdade, tá bom? E o que é que são aqueles números? Então eu vou trazer isso para você de maneira organizada agora, através, né, de uma situação, aquelas anotações ali, tem a ver com uma situação, e a situação é essa daqui, ó, antes de tudo, quero deixar claro que é uma situação hipotética, que é uma situação hipotética, é que ela não aconteceu no mundo real, tá bom? mas é uma situação criada para a gente conseguir aqui fazer a nossa aula acontecer, tá bom? Então, aquelas anotações têm a ver com essa situação aqui, ó, uma pesquisa foi realizada, né, com alunos de uma determinada escola, lembra que lá tinha, assim, escola sem nome? É o nome da escola, tá? Escola sem nome. revelou que 20 alunos gostam de matemática, hum, agora começou a fazer sentido, lá tinha, assim, matemática, dois pontinhos, 20, ou seja, 20 alunos que gostam de matemática, 70 alunos gostam de história, olha só, lá tinha, assim, história, dois pontinhos, 70, a quantidade de alunos que gostam de história, 40 gostam de português, lá tinha português, dois pontinhos, 40, quantidade de alunos que gostam de português, 30 gostam de português e história, ó, o PH que apareceu ali, tinha P barra H, 30, ou seja, né, 30 alunos que gostam tanto de português quanto de história, ao mesmo tempo, 15 gostam de matemática e história, o M barra H, 15, a quantidade de alunos que gostam que gostam de matemática e história ao mesmo tempo, 5 gostam de matemática e português, o PM, né, português e matemática, 5 alunos gostam, e 10 gostam das 3, tinha, assim, P barra M barra H, dois pontinhos, 10, 10 alunos que gostam de português, matemática e história ao mesmo tempo, tá bom? então, já que a gente conhece a situação, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquelas anotações e dar uma organizada, e aquelas anotações dá pra gente organizar de várias maneiras, várias, tá bom? A gente pode organizar aquilo ali através de uma lista, faz uma lista com aquelas anotações, a gente pode usar uma tabela, tá bom? A gente pode usar um gráfico, e também diagramas, mas o que é cada uma dessas coisas, professor? Vamos lá? Entender? O que a gente vai fazer agora é pegar aquelas anotações e organizar, né, em algumas dessas maneiras de organização, tá bom? Então, olha só, a primeira organização que a gente vai trazer é organizar aquelas informações através de uma lista, que é uma organização simples, que a gente pode fazer mesmo num papel, e ficaria assim, ó, uma ideia de organizar aquelas anotações em listas, olha só, tá ali, ó, pesquisa, né, uma pesquisa que foi feita, essa pesquisa tem a ver com matérias escolares, foi feita na escola sem nome, tá bom? e ali tem a quantidade de alunos, e a quantidade de alunos, né, que responderam ali, a sua preferência sobre a matéria da escola, aí tem, colocando em lista, português, 40 alunos, matemática, 20 alunos, história, 70 alunos, português e matemática, gosta dessas duas, ao mesmo tempo, cinco alunos, português e história, gostam dessas duas, ao mesmo tempo, 30 alunos, matemática e história, gostam dessas duas, ao mesmo tempo, 15 alunos, português, matemática e história, 10 alunos gostam das três, ao mesmo tempo, tá bom? E ainda foi acrescentado o seguinte, uma observação, criar tabela e gráfico, porque são duas outras formas de organizar essas informações, tá bom? A lista é uma organização mais simples, mas que já ajuda a entender, né, de que acontecimento é que a gente está falando e onde é que está a matemática por trás desse acontecimento, tá bom? Beleza? Tranquilo, essa organização da lista, bem simplesinha, tá bom? Bom, depois que a gente fez essa organização da lista, com essa organização, dá para a gente fazer agora umas outras perguntas, olha só, como, por exemplo, essas três que eu coloquei ali, quantos gostam de português? Ah, professor, volta na tela ali, rapidinho, vou voltar, ali tem dizendo que de português, 40 alunos, então é 40 alunos, não, não é apenas 40, por que que não é apenas 40? 40 gostam só de português, olha só, só que tem aqueles 5 que também gostam de português, mas gostam de matemática, então esses 5 aqui, também gostam de português, tem aqueles que gostam de português e história, gosta das duas, mas gostando de português e história, tem esses 30 aqui, que também gostam de português, e tem esse aqui, português, matemática e história, que é 10 alunos, só que esses 10 gostam de português também, além de matemática e história, então não é só os 40, tá bom? Tranquilo? Deu para entender isso? Bora voltar lá para as perguntas. Segunda pergunta, quantos gostam de matemática? Aí, a gente precisa fazer aquela mesma observação que a gente fez com a matéria de português, e a terceira pergunta, quantos gostam de história? Da mesma maneira, fazer aquela observação que a gente fez ali, que eu fiz ali com português, tá bom? Vamos organizar isso aqui agora, né? E depois, que a gente tiver essa nova organização, a gente vai pegar as respostas dessas perguntas, tá bom? E organizar em tabela e em gráfico, certo? Tranquilo? Vamos lá. Segunda organização, aliás, antes da organização, a gente vai fazer aqui um rascunho, e esse rascunho vai ajudar a gente a achar as respostas daquelas três perguntas. Olha só, então vem aqui comigo. Ali está a situação que a gente já leu aqui e tem três circunferências. Cada uma dessas aqui é uma matéria, eu botei ali o P de português, o M de matemática e o H. Essa organização que a gente está fazendo aqui é chamada de diagramas, tá bom? Quando a gente usa essas formas aqui para organizar as coisas, a gente está fazendo um diagrama, tá? Então, o primeiro português, as pessoas que gostam de português, o segundo, as que gostam de matemática, e o terceiro ali, as terceiras circunferências, os que gostam de história. E aí, eu vou começar por aqui, cinco gostam de matemática e português. Então, eu vou pegar a circunferência de matemática com português e vou juntar elas de uma maneira onde eu consiga colocar essas cinco pessoas que gostam das duas. E fica dessa forma, onde eu pintei ali, é as cinco pessoas que gostam de matemática, ou eu tirando ali a parte do português. Veja que aquele rabisco que eu fiz fica dentro de matemática. E se eu tiro de matemática, fica dentro de português. Então, gosta das duas, português e matemática. Então, ali dentro, naquele espaço, são as cinco pessoas. Tá bom? E aí, eu vou seguir o raciocínio dessa maneira. Vou continuar pensando assim. Então, como? Vamos lá. A gente vai pensar aqui, das pessoas que gostam de matemática e história. Tá? Que é esse espaçozinho aqui, aqui, esse circulozinho é matemática, esse é história, esse espaço que eu estou pintando é o espaço que tem as pessoas que gostam dos dois. Porque se eu tiro de matemática, veja que fica aquele espaço pintado dentro de história. Se eu tiro de história, fica aquele espaço pintado dentro de matemática. Então, gosta dos dois. tá bom? Tá. Mas tem, dentro dessa situação, essas dez que gostam das três. Então, eu vou organizar de novo essas circunferências para ter um espaço que eu consiga colocar essas dez pessoas que gostam das três. Tá bom? lembra? Esse daqui é de português, o de cima, o outro que está do lado matemático de baixo história. Onde eu pintei ali é o que gosta dos três. Se eu tiro história e matemática, está dentro do português. Se eu tiro português, está dentro da matemática. E se eu tiro português e matemática, aquela parte pintada está dentro de história. Então, gosta dos três. Olha só. Então, a gente organizou aqui as nossas formas. Tá bom? Esse é um diagrama. É uma forma de organização que a gente usa para resolver problemas também. Tá bom? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Dentro dessa organização, eu vou colocar as quantidades. Tá bom? E eu começo por aqueles dez que gostam dos três, que eu já sei que vai ficar naquele espaçozinho que eu coloquei. os cinco que gostam de matemática e português, que eu já coloquei ali também. Tá bom? Então, vamos agora colocar os outros. Quinze, matemática e história. Onde é que está essa parte que gosta de matemática e história? Aqui é onde eu rabisquei. Então, aqui vai essas quinze pessoas. Então, vou colocar ali as quinze pessoas. Bom, ainda tem coisa para colocar ali dentro. Trinta gostam de português e história. Onde é que está o espaço para português e história? Nesse daqui que eu pintei. Gosta tanto de português quanto de história. Então, aí vai as trinta pessoas. E agora, vem as outras. Quarenta de português. Então, é a parte que só gosta de português. Então, onde é que está essa parte que só gosta de português? Aonde eu rabisquei ali. Então, aqui dentro eu vou colocar quarenta. Ah, então, os que gostam de história, os setenta que gostam de história, professor, já sei onde é que eu vou colocar. Eu vou colocar naquele espaço em branco dentro da circunferência que eu usei para história. Exatamente. E o outro espaço em branco, né, são os vinte alunos que gostam de matemática. que eu vou colocar ali, prontinho. Agora está totalmente preenchido esse nosso diagrama que já é uma forma de organização. A gente pegou, né, organizou tudo direitinho aí. Mas vamos lá, vamos organizar isso por uma tabela pensando na resposta dessas três perguntas. Quantos gostam de português, quantos gostam de matemática e quantos gostam de história. e o diagrama que a gente acabou de fazer nos ajuda. Português, o que é que eu vou fazer aqui para pensar a quantidade de pessoas que gostam de português. Tudo que estiver dentro do círculo da circunferência ali do português, eu junto tudo, porque tudo aquilo ali gosta de português. Então eu vou juntar ali, todas aquelas quantidades, 40, mais 30, mais 10, mais 5. Quanto é que dá isso? Tá bom? E ali eu vou colocar dentro da tabela a quantidade de alunos para português. A segunda coluna é a quantidade de alunos. A primeira são as matérias. Então português, 85 alunos. Prontinho. Da mesma forma, eu vou fazer com matemática e vou fazer com história. Certo? Então quantos gostam de matemática? eu pego todas as quantidades que tiverem dentro da circunferência que eu usei para a matemática. Então junta tudo ali. 20 mais 15, mais 10, mais 5. Tá? Fazendo essa continha, vai dar 50. Aí eu preencho a tabela. Quantidade de alunos para a matéria matemática, 50 alunos. E só falta agora a de história. E aí, essas quantidades que eu estou colocando na tabela respondem aquelas perguntas. Então eu organizei as respostas daquela pergunta, daquelas perguntas numa tabela. Então ali de história, todas as quantidades que tiverem dentro da circunferência que eu usei para história, eu vou juntar tudo. 70 mais 30, mais 10, mais 15. Tá bom? Juntando tudo isso, dá 125. Então, organizei agora usando uma tabela. Olha só. Onde é que a gente precisa da organização em matemática? Esse é um exemplo que eu estou trazendo para você. Aliás, são alguns exemplos que eu estou trazendo para você. Certo? Por fim, a gente vai organizar isso usando um gráfico. E no gráfico fica assim. Eu vou pegar os resultados da tabela e vou jogar no gráfico. nessa linha deitada, a linha horizontal, eu coloquei as matérias. Português em verde, matemática em azul, história em laranja. E nessa linha em pé, a linha vertical, as quantidades. Então, português. Eu vou fazer uma barrinha que atinja até a altura 85 que eu coloquei no gráfico. Por quê? Porque essa altura 85 são os 85 alunos que preferem português. Então, vou fazer uma coluna com a altura até 85 ali, no gráfico. Está vendo? Então, eu estou fazendo ali. Prontinho. E aí, eu vou fazer isso da mesma forma, tanto com matemática quanto com história. Então, essa barra aí, em verde, que vai até a altura 85, representa os 85 alunos que gostam de português. Matemática, quando a gente olha na tabela, são 50. Então, eu vou fazer uma barrinha de outra cor, vou fazer de azul, para representar a quantidade de alunos que gostam de matemática. E aí, essa barrinha vai até a altura 50, porque são 50 alunos que preferem matemática. Tá bom? Prontinho. só terminando ali, para ficar bonitinho. Olha só. Beleza, massa. E por fim, história. Vou fazer uma barrinha em laranja até chegar na altura 125, porque na altura 125 são 125 alunos que gostam de história. Então, vamos ali, fazer a barrinha, até a altura 125. Prontinho. Então, é isso aí. Organizamos toda aquela bagunça daqueles rascunhos, daquele rascunho ali, em algumas maneiras diferentes e essa daqui é organizando através de um gráfico. Tá bom? Bacana? Legal? Curtiu? Gostou? Olha só o quanto a organização é importante para a gente entender as coisas onde tem matemática por dentro. Né? Então, é isso aí. Tá bom? Vamos fazer aquele momento de avaliação. Para isso, deixo como sugestão você gravar um áudio contando o que você aprendeu nessa aula. Tá bom? Depois mesmo, depois você mesmo, você mesmo pode ouvir esse áudio para lembrar das coisas que você aprendeu. Tá bom? Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. A gente aqui curtiu bastante, mas a gente vai ficar por aqui. Desde já, até a próxima. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho